Irmão e irmã, a paz, pessoas de fé vivem uma espiritualidade. Você sabe o que é isso? Nós declaramos e confessamos nossa fé em Jesus Cristo. E dessa confissão de fé decorre um jeito de vivê-la. Algumas pessoas vivenciam profundamente sua espiritualidade em oração. Outras dedicam grande tempo à leitura do texto bíblico e comentários exegéticos sobre o texto. Ainda outras gostam e precisam de uma comunidade de fé. Em resumo, podemos dizer, vivenciar a espiritualidade é um jeito de deixar Cristo viver através de nós, aqui na Terra. A Igreja Luterana também vive essa espiritualidade. Entre os muitos jeitos, você sabe definir a espiritualidade luterana? Por um lado, ela é individual. Deus nos abençoa e a resposta de fé, as bênçãos recebidas, é individual. Por outro lado, ela é coletiva. Não somos pessoas cristãs sozinhas, mas sempre na comunhão de mais alguém. E ainda, das bênçãos recebidas, decorre o compromisso de ajudar as outras pessoas e a criação. Martim Lutero definiu este jeito de viver a espiritualidade com um gesto. Elevamos uma mão a Deus e dele recebemos o perdão, a misericórdia e a vida eterna. A outra mão estendemos em direção ao nosso irmão e irmã, os perdoamos, usamos de misericórdia com eles e fazemos o que está ao nosso alcance para a sua vida melhorar. Oremos a Deus. Bondoso Deus, em Jesus Cristo vieste a nós para nos salvar e nos ensinaste uma fé que louva o teu nome. Por isso, nos reunimos em culto, ouvimos tua palavra e entoamos louvores. E também nos ensinaste, Senhor, com teu exemplo, a cuidar das pessoas que estão perto de nós. Fazer com que nossa vida de fé seja assim, dependente de ti na oração, no perdão e na vida eterna. E, ao mesmo tempo, sejamos tua voz e gesto no cuidado da vida e da criação. A tua cruz, Jesus, nos ensina a olhar para o céu e para a terra. A benção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja contigo hoje e sempre. Amém.